Jogo não se é me assinoma, jogo não se é me assinoma Bate a bala da mão! Bate a bala da mão! Joga pra lá, pra quebra, pra lá, pra quebra Joga pra lá Joga pra lá, pra quebra Eu super amigo, eu super amigo, eu super amigo, eu super amigo Fiquei tão feliz aí, joga com força e visão A legislação é toda combinada, eu vou pegar a briga Você vai acabar com o golpe, mas é toda a vida Fiquei tão feliz aí, joga com força e visão Fiquei tão feliz aí Mais amigas Mas tudo que era aqui é muito Um sujeito Mas tudo que era aqui é muito Um sujeito Um sujeito